Eita pessoal, a Carim amanheceu assim hoje, olha Amanheceu garoando Aí são 12 e pouco da tarde Nesse mês de setembro de 2023 Olha aí, olha Como é que está o tempo aí, tá vendo? Olha, deve estar assim amanheceu hoje Olha o cerrado como é que amanheceu Já meio esverdeado, tá vendo? Olha, olha lá para baixo como é que está, olha Está show, viu? Olha a cerrona aí, olha Toda coberta com a garoa A garoa de chuva Olha, já passando chega o mato e vai ficando preto, tá vendo? Chega aí ficando cinzento, tá vendo? E aqui como já tinha passado um chuvinho aqui Olha como é que está, tá vendo? Está assim, olha O acari Está nessa tarde aí, olha Chama, cuida que está ficando de noite Chama na bota Olha O acari lá embaixo Olha que pedra invocada é aquela Aquela pedra lá é show, viu? Olha Rapaz Olha que pedra Vamos para frente Show Vou procurar uma abelhinha aqui hoje Ver se eu encontro um urussu Urussu amarela Ou então uma jataí Isso aí pessoal Eita pessoal Aqui é o Rio Grande do Norte Cidade mais seca da região Olha aí Meio de mundo aí Vendo? Olha Uma visão aí para vocês Olha o tempão de chuva aí Até esse exato momento Estava caindo uma garoa por aqui Olha o tempão está assim Vendo? Olha Todo fechado e garoando Olha a serra da formiga lá Serra da formiga Meio de mundo aí E a cigarra está toda Vapor aí para frente Olha Olha outra serrinha aí também Vendo? 360 graus aí Para a turma ver Está quente não Está fumaçando Eita menino Chama Está quente Chega a estar tremendo Olha Essa estrada aqui Foi o que fizeram Para passar essa linha De posto aí Está vendo? Essa linha de transmissão aí Aí cada uma serra Dessa daqui Tem uma estrada dessa Pega aqui a rudeia Vai sair ali Do outro lado Para colocar aqueles postos lá Está vendo? Aquelas pedras lá Tem mocó para caramba Cheio Cheio de mocó Olha o tempão Valeu, valeu, valeu Chama Chama na bota Cuida que está ficando de tarde Isso aí Eita pessoal Olha Olha aí Como é que está o tempão Aí O papai Tempão aí A via de cruzeta Lá Olha como é que está A serra aí A altura desse posto Aí 25 metros De altura As linhas que vem Desse meio de mundo Da Da reta Da Da tabajara Aí Passa por aqui Vem distribuindo Vem passar Para o Acari Olha aí Aqui na cidade do Acari No Geoparco Seridó Acari Rio Grande do Norte Olha aí Vocês estão vendo Aquele Aquilo branco Lá na frente Aquilo lá Está uma construção De uma empresa De placa solar Lá naqueles Branquecidão Cheio de posto Está vendo A área lá É grande Ali é placa solar Para vender energia O destroço Lá é grande Viu Brincadeira não Lá Já já recaiu Uma chuva boa Aí Agora mesmo Viu Não brinque não Rapaz Essa Essa grota Aqui é grande Viu Rapaz Do céu Brinca Com um negócio Desse Moço Olha o cigarreiro Cantando aqui No meio De um mundo Caramba Opa Maribano Acabou Qual é Vem aí Eu ia subir Aqui Já ia me pegando Isso é danado Viu Olha aí Tempão Aí Está vendo Longe Dá para ver Até junco Do ceridó Dá para ver Santa Luzia Ouro branco A serra De Santa Luzia Cheia de antena eólica Está vendo Os parques eólicos Pedra Lavrada É isso aí É isso aí galera Cuida 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 E o tempão Deu uma esfriada Viu Esfriada mesmo Agora Vamos lá Vamos lá Parei um pouquinho Já rodei Já rodei Quase duas horas Já Tomei um pedacinho De rapadura Beber água Vou mostrar para vocês Uma emburana Muito grande Tem aqui Já vou dar uma olhada Ver se tem aqui Olha aí o tamanho da emburana Aí A emburana é grande Meu filho Olha Olha aí Olha o tronco dela Vou já dar uma olhada Ver se tem abelha Agora mesmo Chama Cuide Agora está chovendo Olha a invernada Como é que está Olha Olha a invernada Rapaz Não é brincadeira não Chama Olha aí Chovendo mesmo Rapaz Não é brincadeira não Cuida 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 Galera Vou mostrar a boeira Para vocês aqui Eu não tinha nem visto Essa boeira Fazia muito tempo Que eu tinha passado Por aqui Ah rapaz O pé de emburra é aqui Galera Olha Passei bem pertinho Não estava vendo o pé de emburra Rapaz Aqui é porque tem a parede Que é a estrada Antigamente A estrada velha De Acari Ela passava aqui Para o cima Está vendo Olha Ela passava aqui A estrada velha De Acari Mamãe quando vinha Desse meio de mundo Que morava na Cão Ela passava por aqui Mas muitas das vezes Arrudeando para o Gargalheira Pois é rapaz O emburzeiro é esse Eu passei por ali E não olhei por cima Do danado Fiquei olhando Para o curral Aí não vi o pé de emburra Ela estava florando também Vou mostrar aqui A vocês Olha Vendo Isso aqui é uma galeria Toda na pedra Está vendo Tem até um maribão de miúdo Aqui Galera Isso aqui Isso aqui é todo na pedra Parece uma janela Está lá do outro lado Está vendo Olha lá Tudo na pedra Na moreta Está vendo Nas pedonas Nesse tempo O pessoal já tirava pedra Toda na moretona Grande aqui Escorada Aqui a água Vem lá de cima Da serra Aí passa por aqui Está vendo Fizera bem feitinho Olha Buraco de peba Para todo lado Carvalho Está vendo O riachão Vinha daí Vinha trazendo por aqui Aí a água chegava Vim buracava por aqui Vou mostrar o outro lado Para vocês Ali Pois é Eu passei bem pertinho Passei bem pertinho Não estava vendo Aqui o pé de emburra Está vendo Eu passei mesmo Olhando para o rango Que tive Nem prestei atenção Vamos dar uma filmada Na bueira Aqui Mostrar a bueira Aqui para vocês Bem direitinho Andar dando limpa Nela aqui Nossa A saída do canal É aí Despoado Já vai bater Lá em baixo No açude Pois é Isso aqui É a seca Da BR Passaram Essa seca Por aqui Porque futuramente Quando aumentar a BR Aí a seca Já está para cá Está vendo Quando vai acontecer isso Ninguém sabe Vamos lá A viciadeira Fazer mão dupla Vai demorar Muitos anos Uma bagaceira De pau Aí Ó Vendo 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 Obrigado.